Olá meninas, olá meninos, eu sou Fran e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de recebidos da Shem gente, olha quanta coisa, tem uma caixinha aqui também, eu vou abrir tudinho com vocês e pra quem me acompanha tem código de desconto, 15% de desconto gente, o código tá na descrição desse vídeo, é só você olhar, porque eles mudam o código de vez em quando, então eu não coloco no vídeo coloco aqui na descrição do vídeo, vocês olham lá, 15% de desconto em qualquer compra lá no site e o link também com essas roupas que eu vou mostrar aqui também está na descrição desse vídeo é só você clicar se você gostar de alguma e vai diretamente pra roupa, então vamos lá o primeiro look é esse macacão aqui, eu pedi no tamanho P, ele é bem lindo gente, ele é daquela linha motif né, é, eu tô pensando aqui que eu tava com o botão na mão e eu não sei onde que eu coloquei o botão é da linha motif, aquela linha premium deles né, eu achei ele lindo olha só, tá embaixo, é, eu vi a modelo lá da Shein mesmo, ela usa viradinho assim, tá vendo até porque gente, se colocar assim ó, ele fica meio, ó, meio curto né, eu não sei se é pra ser assim mesmo enfim, ele não tá curto em mim, vocês podem ver aqui pela manga ó, tá bem aqui no meio da mão, certinho eu não sei se ele é pra ser menorzinho assim mesmo, enfim, na foto da modelo lá da Shein, ela tava com ele dobrado não sei se era pra disfarçar porque ele é curto aí aqui gente, ele tem esses botõezinhos né, dourado nele todo aqui do lado ele tem esses bolsinhos, olha, que são bolsos de verdade, bem grandões, ó gostei bem, a única coisa que eu não gostei foi esse botãozinho sem vergonha que veio aqui gente, olha aqui aqui dentro ó, vem um botãozinho, dois botõezinhos aqui, uma casinha e o outro botão de plástico, tá vendo? Tá dando pra ver aí amor? aqui gente que é pra encaixar aqui, mas aí quando você encaixa ele fica arreganhado assim, ó por isso que ele é transparente não funcionou, eu acho que eu vou ter que levar numa costureira né, e pedir pra colocar um botãozinho que ele fique fechadinho assim, ele é tão elegante, tão chique, da linha Premium né, então não não pode ficar assim, o peito não é grande pra falar que o macacão tá abrindo por conta do seio, não é isso ele não tá curto, não tá apertado, então só isso daqui mesmo, ó colocar um botãozinho melhor aqui e fica nota 10 e olha que coisa mais linda isso daqui, é quente gente, é quente nossa, ele parece uma lã batida, sabe? é, olha, o tecido é assim é bem quente mesmo e tem esse pelinho aqui mas esse pelinho, ele vem com botõezinhos aqui tem botõezinhos aqui dentro, ó tá vendo? com elástico, ó é que é muito pelo gente, calma aí tem um elástico aqui, ó tá vendo? no meio do pelinho, ó e o botãozinho aqui, que você pode tirar isso tudo aqui também e ficar só com o sobretudo vem essa faixinha aqui pra prender é, acredito eu né, pelo que eu vi lá da modelo da Shein também ela tava usando ele fechado assim mas é um sobretudo também, você pode colocar uma base por baixo e colocar ele abertinho né, eu acho que não teria problema é, mas vem até a faixinha, que é pra usar assim mesmo, né eu acho que a intenção é usar fechadinho isso daqui esquenta muito, é muito fofinho, gente é muito chique, né? tô olhando pra lá que tem um espelho lá né, mamão? muito chique muito chique, gente de costa olha ele fica assim é como se fosse um vestidinho, né? não é muito curto, ó não tem problema não fica vulgar não fica muito curto pra quem não gosta eu não gosto, gente de coisa muito curta é... eu pedi o P e eu gostei gostei muito assim, pra usar sem nada por baixo o único problema é aqui embaixo, ó que ele é aberto, tá, gente? então se você fizer um movimento é... quiser usar assim eu acho bom colocar um shortinho, né? pra você se sentir mais segura e ficar mais à vontade mas ele é lindo, gente amei muito fofo vamos pro próximo e agora mais duas coisinhas aqui eu vou mostrar junto pra vocês porque eu vou vestir as duas peças juntas pra fazer tipo um conjunto aí eu já aproveito e mostro pra vocês aqui na mão ó, fora do corpo bom, gente primeiro essa calça aqui de couro tem um cheirinho? pouco bem pouquinho, gente um cheirinho forte ela é bem bonita o botãozinho é encapado olha tá vendo? aqui atrás tem dois bolsinhos é... tem? dois bolsinhos? tem de verdade não é bolsinho falso aqui também tem dois bolsos aqui tem essa costura aqui no meio tá vendo? a perna dela é larguinha eu pedi, gente o tamanho P mas eu aconselho você se você for do meu corpo assim a pedir M porque essas calças elas são muito pequenas e elas não esticam nada entendeu? olha é um P olha a cintura muito pequenininho então pra ficar mais confortável não ficar te esmagando é... eu aconselho que você peça o M pra ficar melhor sabe? eu pedi o P eu devia ter pedido o M e temos também esse tricôzinho aqui olha gente que lindo que ele é é... tipo zebra, né? só que é marronzinho com preto eu achei muito lindo eu acho que vai ficar bem bonito com essa calça preta aqui eu vou colocar pra vocês verem o tricôzinho ficou bem bonitinho bem fofinho é de golinha alta eu adoro roupa de gola alta eu acho que fica tão chique tão bonito, né? eu amo gente até regatinha mesmo eu gosto com a gola alta eu acho que fica muito bonito mas não tenho tantas roupas assim né? mas eu gosto então eu achei esse daqui bem legal o tricô é... bem macio é bem gostosinho não é extremamente quente como aquele sobretudo rosa de pelinho que eu estava esse daqui é mais usável, né? aquele só se a gente viajar pra um lugar de muito frio né? porque no Rio de Janeiro não faz frio, gente e a calça gente uma coisa assim que quase nunca acontece é não precisar fazer bainha na calça porque eu tenho 1,62m e sempre precisa fazer a barra ó essa daqui não eu coloquei com esse sapatinho aqui ele tem um saltinho pequeno, ó e ficou direitinho olha tá vendo? ó se você for alta vai ficar pescando vai ficar curta porque se eu tenho 1,62m e ficou assim a conta mais um pouquinho ia ficar curta, gente então essa é a S né? é... e como eu falei ela não tem elasticidade nenhuma ó não estica nada se fosse a M ficaria melhor porque ficou é... justa demais tá vendo? apesar de que aqui na cintura nem tanto tá vendo, mamão? que ainda tem aqui um dedinho que colga pois é mas é por ser não ser elastico é, gente é por ser muito esse couro ele é muito sabe? ele não estica pra lado nenhum então você fica meio que embalada pra presente né? mas é muito bonita combina com tudo faz tudo ficar mais bonito né? mais sofisticado você põe uma blusinha com uma calça assim resinada fica bem legal agora vamos pro próximo tá acabando? ah, gente vou mostrar pra vocês uma peça que eu pedi pra Nina calma aí eu pedi esse macacão aqui esse plástico faz barulho né? olha plástico barulento né, gente? ó, eu pedi esse macacão jeans aqui pra Nininha ele é no tamanho 130 olha ele é muito bonitinho tem alça regulável ó ficou um pouquinho grande nela mas a Nina tá crescendo tanto que é até bom porque usa mais né? e aqui regula a alça também é, a bainha ficou grandinha mas nada que você corta, né? ou então dá uma dobrinha assim que já resolve né? colocar com tênis com saltinho assim um pouquinho mais alto já fica legal é, na frente essa aqui é a frente gente tem esse bolsinho aqui muito bonitinho aí tem esses rasgadinhos aqui na perna tem bolsinho lateral atrás tem dois bolsinhos também com rasgadinho aqui tem esse essa coisinha aqui desgastadinho né? também é e ele é muito bonitinho a Nininha amou não foi Nina? sim adorou adorou? e essa blusinha é bem bonitinha olha toda clarinha com esses coraçõezinhos pretos bem bonitinha de lastex aqui né? é é P só que eu achei não sei gente que ela ficou meio curta aqui tá vendo? não tá vindo até aqui como deveria mas pode usar puxadinha assim também pra disfarçar né? mas assim não é pra ser assim né? você tem que poder usar a blusa assim só que ela tá curta então talvez eu tivesse que pedir a M pra mim se você for da minha altura já fica a dica e é ligeiramente transparente ligeiramente né? não dá pra ver muito bem mas não não é dá pra passar dá pra passar e ela é bem fofinha ó aqui atrás é assim é bem bonitinha e esse casaquinho aqui ele brilha mais que o som né? é bem douradinho cheio de glitter não é glitter não gente é o tecido que é assim mesmo não tem um glitter aqui em cima não ele tem essas coisas douradas tá vendo? é botõezinhos dourados os botõezinhos são de abrir assim mesmo não é aquele de puxar é é bem fininho assim não é pra esquentar é mais uma gracinha né? pra ser bonitinho assim não é um casaquinho pra esquentar é pra um dia que não esteja muito frio e eu gostei dele é bem bonitinho bem engraçadinho bem fofinho e bem bem chamativa né? eu não tenho nada dourado gente é eu não tenho nada dourado é minha primeira peça de roupa dourada eu não achava que fosse tão dourado assim na foto eu achava que era mais um nude assim com brilhinho um pouco mas ele é bem dourado mas é bem chique também eu gostei gente achei bonito vamos pro próximo finalizando o vídeo com esse macacão é a roupa mais azul que eu tenho no meu guarda roupa gente tem um vestido que foi o casamento do meu primo que ele é azul também lindo só que é um azul fechado sabe? não é esse azul assim tão aceso ele é muito lindinho gente tem esses botõezinhos aqui olha ele vem com três botõezinhos aqui pra você regular então isso é legal se você for maior pode colocar aqui e vai regulando eu uso aqui nesse primeiro tem esse bolsinho aqui da frente ó e tem esses dois bolsinhos laterais aqui ele é do jeito que eu gosto é bem larguinho a perna bem ampla aquele tipo de roupa que não te incomoda em nada você fica arrumadinha coloca um tênis eu acho que se colocar uma blusinha branca por baixo também fica bem bonitinho essa sandalinha aqui é vem nesse saquinho olha embaladinho super direitinho cada uma num saquinho e eu vou mostrar pra vocês ela é branquinha que linda linda né ela é branquinha assim ó tem esse negocinho aqui dentro pra proteger é tem esse saltinho eu não uso salto gente mas esse quadradinho assim né grossinho então não acredito que não vai me machucar essa partezinha aqui atrás é e as tirinhas na frente essa tira pra amarrar na canela ela é muito linda né com vestidinho ai gente muito bonitinho eu não tinha nem uma sandália branca então essa é só dozinho e é isso gente espero que vocês tenham gostado coloque aqui nos comentários a roupa que você mais gostou a palavrinha secreta de hoje é roupa aproveita e me conta qual é o seu estilo um beijo fiquem com Deus e tchau 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 tchau